Pois bem, nós estamos aí próximo, nos aproximando de finados, esse período de finados é uma data também muito importante para nós, uma das mais importantes para nós, não que as outras não sejam, mas nós estamos nos preparando, todo o serviço de limpeza que a gente já vem fazendo periodicamente, a gente dá uma atenção muito maior, muito mais especial nesse período, diante também aí do volume de visitantes que a gente recebe nesse período. Então nós estamos nos preparando para esse período, para que os visitantes realmente possam encontrar aqui no dia de finados, e possam fazer suas visitas aí, realmente seja uma coisa bem cômoda para todo mundo. Quais são os prazos aí para quem quiser limpar o túmulo, fazer uma pequena reforma? Os prazos, Geraldo, a gente tinha estipulado prazos para reforma de pedreiro, serviço de alvenaria, seria até o dia 20, dia 20 agora de outubro, que se encerraria agora na sexta-feira. Devido a esse período chuvoso, atípico desse período, nós vamos estender esse período para que as pessoas que queiram fazer a manutenção nas suas sepulturas, ou aquelas que estão ainda em andamento, elas possam ser prorrogadas até a próxima, até na última, na outra sexta-feira, para que elas possam então fazer aí o serviço de manutenção nesses locais. Já o serviço de limpeza, Jerônimo, esse serviço vai poder acontecer até o dia 31 de outubro. Então as pessoas que querem lavar suas sepulturas, elas podem fazer esse serviço aí até o dia 31 de outubro. O que seria essa questão da construção, esses prazos, como que funciona a contratação, tem que conversar aqui na administração? Isso, as pessoas que forem fazer qualquer tipo de serviço aqui no cemitério, exceto de limpeza, ela deverá passar aqui na administração do cemitério e informar quem que vai fazer o serviço, quem que é o pedreiro que será feito. Não precisa necessariamente ser o pedreiro aqui, os que estão cadastrados no cemitério, ela pode trazer o pedreiro da sua confiança para que possa fazer isso. Ela vai vir aqui, vai fazer uma ordem de serviço, informar quais são os serviços que serão feitos nesse sentido para que ela possa realmente aí poder fazer o serviço. Não tem taxa nenhuma de serviço nesse local para que ela possa fazer isso. E o trabalho da administração para esse período de preparação, o que está sendo feito? Nesse trabalho, nesse período agora, administração, novamente, Jerônimo, nós estamos contratando agora aí o pessoal aí das tendas, para que a gente possa fazer o atendimento para a população. A administração também agora, novamente, contratação de banheiro químico para o interior do cemitério, para o dia de finados. Nós estamos concluindo agora o fechamento do muro lá na quadra 26, o estacionamento lá do fundo. Então, a administração aí, ao longo desse ano todo, a gente vem aí adequando e melhorando aí o aspecto do cemitério.